Os ministros do meio ambiente Ricardo Salles e das relações exteriores Ernesto Araújo se reuniram por videoconferência com o secretário John Kerry, representante especial dos Estados Unidos, para discutir mudanças climáticas e o combate ao desmatamento. Em vídeo postado nas redes sociais, o ministro Ricardo Salles falou sobre os assuntos tratados na conferência. Tratamos das questões de mudança de clima, Amazônia e COP. Para além disso, tratamos também da reunião que vai ter lugar em Washington, chamado Earth Summit, no dia 22 de abril. Importante assunto porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas, dentre eles aqueles recursos relativos aos créditos de carbono tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia.